Eu Fico Aqui Pensando No Que Aconteceu Não Faz Assim De Novo Meu Amor Que Eu Brigo Quem Ama Pra Valer Sente Saudade Eu Só Me Preocupei Porque É Tarde Se Você Soubesse O Quanto Eu Morro De Ciúme Quando Você Sai Com Esse Teu Perfume Dá Uma Vontade De Prender Você Sempre Tem Alguém Querendo Ser Teu Namorado Nem Por Um Segundo Eu Saio Do Teu Lado Eu Tenho Tanto Mesmo Amor Que Te Perder Se Você Soubesse O Quanto Eu Morro De Ciúme Quando Você Sai Com Esse Teu Perfume Dá Uma Vontade De Prender Você Sempre Tem Alguém Querendo Ser Teu Namorado Nem Por Um Segundo Eu Saio Do Teu Lado Eu Tenho Tanto Mesmo Amor De Te Perder Ai 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 Cara Metade Eu Fico Aqui Pensando No Que Aconteceu No Fundo Essa Verdade Não Me Converseu Queria Tanto Ter Você Queria Tanto Ter Você Aqui Comigo Me Deu Uma Vontade De Chorar Chorei Mas Por Te Amar Demais Eu Já Te Perdoei Não Faz Assim De Novo Meu Amor Que Eu Brigo Quem Ama Pra Valer Senti Saúde Senti Saúde Eu Só Me Preocupei Porque É Tarde Se Você Soubesse O Quanto Eu Morro De Ciúme Quando Você Sai Com Esse Teu Perfume Dá Uma Vontade De Prender Você Sempre Tem Alguém Querendo Ser Teu Namorado Nem Por Um Segundo Nem Por Um Segundo Eu Saio Do Teu Lado Eu Tenho Tanto Medo Amor De Te Perder Se Você Soubesse O Quanto Eu Morro De Ciúme Quando Você Sai Com Esse Teu Perfume Dá Uma Vontade De Prender Você Sempre Tem Alguém Querendo Ser Teu Namorado Nem Por Um Segundo Eu Saio Do Teu Lado Eu Tenho Tanto Medo Amor De Te Perder Ai 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 Amém.